Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu venho com um vídeo super especial, que é pro canal da Tati. O canal dela se chama Será Que Se Pode? Blog também. E eu gosto muito do canal, do blog dela, e eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Ele está de aniversário, foi em dezembro, eu tô super atrasada, gente. Vergonha, né? Tamo quase em fevereiro. Tati, desculpa pela demora, mas tá aqui o seu vídeo especial. E eu pensei muito no que eu ia falar e tal. E eu resolvi falar de alguma coisa assim que ajudasse vocês, as meninas que estão começando com o canal, com o YouTube. E lembrando que eu não sou experta, eu não sou famosa, não sou bombástica no YouTube. É uma experiência que eu tive no começo do meu canal, que eu quero passar pra vocês. Os erros que eu cometi no começo, que hoje em dia eu melhorei e que eu vi que deu resultado, sabe? Que tá dando resultado. Então, se vocês mudarem uma coisinha ali, outra aqui, pode ter certeza que vai melhorar a sua condição aí no YouTube, tá? Nesse vídeo eu não vou falar sobre iluminação, sobre a câmera, sabe? Coisas básicas que todo mundo sabe. Ou seja, que você tem que ter uma boa iluminação, que você tem que ter uma câmera boa, um áudio bom pra que as pessoas escutem o que você tá falando. E você também tem que se enquadrar legal, assim, sabe? Ter um enquadramento legal, cuidado com o fundo, tá? No começo eu fazia muito isso, eu gravava em qualquer lugar. Então, tinha fundo, roupa jogada no chão, coisa assim. Nada a ver que não deve aparecer no vídeo. Então, isso vocês devem prestar atenção também. E eu falava super baixo, então, o áudio ficava péssimo. Aí eu aumentava na edição, o áudio ficava cheio de barulho, era ruim mesmo. Então, essas coisas são básicas. Eu já falei disso em outros vídeos. Eu vou deixar minha playlist de discas... Discas? De dicas pra iniciantes aqui embaixo. Uma playlist que tem vários vídeos que eu comento sobre a minha vida aqui no YouTube. E as coisas que eu faço pra melhorar. Primeira coisa que eu vou dar dica pra vocês, é a coisa que eu mais errava muito. Desde o começo do meu canal até o final do ano passado, assim, eu fazia muito isso. Que era as capas do vídeo. Eu tenho algumas aqui, eu vou tentar colocar na tela pra vocês. Algumas opções, assim, que eu tô vendo que... Tipo, nada a ver, sabe? Eu sempre colocava escritas... Por exemplo, é uma tag. Aqui, ó, um exemplo. A tag é... As cores do arco-íris. Então, na capa, o que eu fiz? Eu peguei uma imagem da internet, uma imagem coloridinha, e escrevi... Tag as cores do arco-íris. Ok. Pode ter gerado alguma visualização. Não foi muito. Foi 467. Mas, se eu tivesse caprichado na capa... Se eu tivesse feito diferente, talvez ela poderia ter bombado mais esse vídeo, sabe? O que que eu acho que tá errado? Eu acho que a pessoa que tá passeando pelo YouTube, ela não... Dificilmente ela vai clicar num vídeo que tem uma capa, assim, muito sem graça, sabe? A pessoa vai clicar se a capa for chamativa, se a capa tiver uma foto bonita, tiver vários produtos chamativos. Então, se por acaso aqui, nessa tag do arco-íris, eu tivesse tirado a foto dos produtos que eu mostrei no vídeo, uma foto bonita deles, todos coloridinhos, com, sei lá, um fundo branco, só mostrando os produtos, talvez esse vídeo seria visto por mais pessoas, porque, sim, chamaria muito mais atenção do que essa simples capa, as cores do arco-íris, entendeu? Então, esse erro da capa do vídeo é um dos erros, assim, que eu vejo muito, sabe? E eu me toquei disso há muito pouco tempo. Então, hoje em dia, o que que eu faço? Eu tiro foto do produto que eu tô mostrando, ou eu tiro uma foto bem chamativa, coloco letras grandes, coloco... e outra coisa que eu tô fazendo também é padronizar minhas capas. Ou seja, eu escolhi uma fonte e eu sempre vou escrever nos vídeos com aquela fonte na minha capa. Então, eu coloco letras grandes com a mesma fonte, pra que as outras pessoas que estejam pelo YouTube, quando vê a capa do meu vídeo, sinta a vontade de clicar, entendeu? Outro erro que eu fazia, eu colocava muito a minha foto. Tem um aqui que eu achei totalmente nada a ver, que era comprinhas de final de maio, tá? E eu coloquei a minha foto, ainda fiz um efeito, assim, preto e branco, bem esquisito, e coloquei comprinhas bem escritos na minha cara. Ok, teve mil e poucas visualizações, porque comprinha é um vídeo que chama a atenção e que as pessoas gostam de assistir. Mas, se eu tivesse feito diferente, colocado a foto dos produtos que eu tinha comprado, sabe? Feito direitinho, eu acho que com certeza ia ter mais visualização. Outra aqui, eu coloquei comprinhas recebidos julho e junho. Eu coloquei o meu rosto e aqui do lado eu fiz uma bola e escrevi comprinhas e tal. Eu sempre fazia isso, gente. E, na minha opinião, não é uma capa que chama a atenção das pessoas pra ser clicada pra assistir, sabe? Eu acho que uma capa chamativa é a capa dos produtos ou uma foto muito, muito bonita sua com letras grandes ou, assim, você mostrando alguns produtos na capa pra dar aquele suspense pra pessoa clicar no seu vídeo. Então, eu acho que tem que tomar cuidado muito com a capa. Se eu tivesse feito desde o começo desse jeito que eu tô dando a dica pra vocês, eu acho que ficaria bem melhor. E eu vou dar um exemplo de capa que eu fiz já agora, que eu me toquei, né, do assunto, que, por exemplo, chama muita atenção. Por exemplo, os presentes que eu ganhei, né? Eu coloquei a foto de todos os presentes, e eu coloquei eles num fundo branco, tirei foto bonitinha dos presentes. Então, a pessoa que tá no YouTube e vê aquele monte de coisa quer saber o que é aqueles presentes e clica pra assistir. Outra coisa, assim, que é legal, tipo, minha coleção de capinhas. Eu já tinha feito um vídeo antigo que a capa é totalmente nada a ver, que eu tinha feito a capa, assim, o meu rosto segurando uma capinha só, sendo que eu tinha uma coleção. Então, hoje em dia, eu fiz novamente esse vídeo da coleção de capinhas, mas eu coloquei todas as capas no chão, assim, fiz um fundo branco e tirei a foto delas, e coloquei uma escrita grande, coleção de capinhas. Essa capa chama muita atenção, e eu acho que sim, dá bastante visualização devido à capa. Outro erro que eu cometia muito no começo eram os temas, era a escolha dos temas que eu ia fazer, que eu ia gravar o vídeo. Ok, a gente tá no começo, a gente fica naquela de querer fazer tudo que a gente gosta. Eu gosto muito de tag, então eu gravava muita tag. Eu gosto muito de comprinhas, eu gravava muitas comprinhas. Só que, quando a gente começa a gravar muita tag, a gente acaba... Chega uma hora que a gente já não tem mais assunto, sabe? A gente já falou tudo da nossa vida, a gente já mostrou top 10 de todos os tipos de maquiagem. A gente já fez muito disso, sabe? E começa a ficar cansativo. Hoje em dia, eu vejo, a minha opinião, gente, tá? Que tag não é muito bem vista pelas pessoas. Calma, não se estressem. Como assim? Eu acho que tag, pelo menos no meu canal, eu percebi que as tags têm menos visualizações do que outros tipos de vídeo. Tá? Então, a gente tem que escolher muito bem o tema pra que o canal também comece a movimentar, comece a crescer. Eu acho legal você fazer o que você gosta. Se você gosta de fazer artesanato, você filma artesanato. Se você gosta de fazer maquiagem, faz maquiagem. Presta atenção no tema, no título. Coloca um título chamativo, sabe? Pega aquela sacada pra você fazer o vídeo dar certo. O negócio de tag, ó. Eu vou dar uma dica, por exemplo. Aqui, eu fiz várias tags no começo. Tipo, não me renderam muitas visualizações. Por exemplo, tag viciada em sombras, tag viciada em bases, tag nenhuma essa mentira do YouTube, tag não sei o que, sabe? Eu acho que o povo começou a ficar meio cansativo. Até eu tive vários comentários de pessoas que vieram falar comigo, Nossa, você só responde tag, coisa chata, não sei o que. E hoje em dia, eu vejo que realmente chega uma hora que, sabe? É... Chega, né? A pessoa tem que mudar, a pessoa tem que fazer temas de outros, sei lá, outros temas, coisas mais chamativas pro pessoal também se interessar mais pelo canal. Outra coisa que eu acho que não fica bom no título é, por exemplo, um vídeo especial. No caso, seria hoje um vídeo especial pra Tati. Eu acho que não fica interessante colocar no título que é um vídeo especial, porque as pessoas também não entendem o que é o especial ou já estão de saco cheio. Enfim, eu já tinha feito vários, assim, vídeos especiais, eu sempre faço com o maior carinho e eu antes colocava no título vídeo especial para fulano. É... Não me gerava muita visualização porque as meninas não têm muita paciência para vídeo especial, entendeu? As meninas querem ver nossos vídeos, consequentemente, se for especial ou não, entendeu? Então, acho que é legal vocês não colocarem muita coisa no título, coloca, assim, frases curtas, com letras grandes, chamativas e tal. E, hoje em dia, se eu fosse responder essas tags, por exemplo, tag viciada em bases, eu não colocaria tag no título, eu colocaria só viciada em bases, porque daí ficaria um título mais chamativo das pessoas clicarem. Por que essa louca é viciada em base? Clica para ver o que é, entendeu? É... Então, tem essas sacadas que eu acho interessante. Então, o que eu estou fazendo hoje em dia? Eu estou padronizando as minhas capas, eu estou escolhendo melhor os temas, eu estou colocando com letras grandes e chamativas e eu estou evitando ficar repetindo muito sobre o mesmo assunto, sabe? Porque eu acho que as pessoas já chegam num ponto que ficam saturadas, assim, com muita coisa. E outra dica também é para você bombar mesmo, você tem que pegar um tema, um título, um assunto do momento e se empenhar nele. Eu tenho um canal que eu assino que ele é o assombrado.com que eu amo o canal e eu percebi o crescimento deles por causa de um tema. No Assombrados, eles são um casal, né? E eles contam histórias sobrenaturais, contam relatos das pessoas, sabe? Tudo assombrado. E o canal deles, quando eu conheci, acho que foi em outubro ou setembro de 2014, eles tinham sete mil inscritos. Hoje, janeiro, final de janeiro de 2015, eles têm cem mil inscritos. Então, olha o crescimento deles. Daí, muita gente vai falar e comprou. Não existe isso aí de comprar, sabe? Eles se empenharam muito e pelas visualizações deles, vocês veem que eles realmente têm inscritos mesmo, sabe? Eles têm muitos comentários, então, o canal bombou. E por que que eu acho que bombou? Porque eles pegaram, na época do filme Anabelle, que foi um filme muito comentado, muita gente queria assistir e tal, eles se empenharam nesse título Anabelle, fizeram vários vídeos falando sobre Anabelle, sobre o caso Anabelle, sobre tudo Anabelle. E, consequentemente, bombou os vídeos que eles fizeram porque era um tema muito procurado na época. Então, é isso que eu tô tentando falar pra vocês. Pegar um tema que seja bombástico na época que vocês estejam e se empenhar naquele tema, sabe? Hoje em dia, hoje, assim, eu vejo que um tema legal é volta às aulas, material escolar, volta às aulas, maquiagem pra escola, eu acho que isso tá bombando agora aqui no momento. Receitas caseiras, dicas caseiras, coisinhas do verão, sabe? Então, você tem que ir pegando aqueles temas do momento e fazendo os vídeos. Eu sou uma pessoa que sou meio lesada pra achar um tema bombástico pra eu pegar o vídeo e começar a fazer, sabe? Mas, eu sinto que se a pessoa fizer isso com aquela sacada, aquela inteligência, ela bomba, assim, de uma hora pra outra. Não é impossível. Podem ter certeza que vocês podem bombar só fazendo essas jogadinhas e dando aquela sacada. Você precisa daquela sacada pra bombar no YouTube. Eu espero que tenha ajudado vocês, então. Eu falei demais, eu não sei se vai dar pra entender, mas espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer da capa, tá? E dos títulos. E se gostou, dá um joinha, se inscreva aqui no meu canal, passe no canal da Tati. Tati, muito sucesso pra você, desejo tudo de bom. E é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!